Vamos então para esse arroz. Vamos lá. Pode ir falando? Pode, Bírio, lógico. Vamos lá. Quatro xícaras de chá de arroz agulhinha cozido. Isso. 150 gramas de presunto em cubos pequenos. Uma xícara de chá de evilhas cozidas congeladas. Não pode ser fresca? Ou tanto faz? Essa é a congelada, né, que a gente compra no mercado, mas pode ser aquela de lata também. Uma de lata também, ok. Uma xícara de chá de cenoura em cubinho ou ralada. Meia xícara de chá de cebolinha verde picada. Três ovos. Meia xícara de chá de molho de soja. Óleo a gosto e sal a gosto. Isso daí. Vambora, mão na massa. Bom, a gente sempre começa, quando a gente vai fazer uma receita que a gente vai refogar, a gente sempre começa pelas gorduras. Ou seja, o que é gordura aqui na minha receita? O presunto. Por quê? Porque ele vai soltar sabor na minha panela, tá bom? Aqui eu vou colocar também um pouquinho de óleo, certo? Boa essa. É. A gente sempre começa pelas gorduras, tá? Pelas gorduras. Aí eu vou colocar o presunto, ó. Ai, chefe. Ai, Abi. É. Presunto eu acho muito gordo, né? Eu não gosto. Não quero, não gosto. O que eu posso trocar? É. Peito de peru defumado, peito de frango defumado, tá bom? Você consegue fazer, porque é de praxe, né? Todo mundo pergunta, quando você faz uma receita, todo mundo pergunta... É, mas o que eu posso substituir? Isso. Eu não gosto disso, então... Exato. Esse daqui é uma boa maneira da gente substituir, tá? O presunto a gente pode utilizar um peito de peru, um peito de frango, tá bom? Legal. E o que a gente vai fazer? Eu vou deixar ele dar uma douradinha e aí eu vou explicar agora pro pessoal uma coisinha bem legal que os chineses fazem muito, principalmente quando faz esse arroz. Você vai colocar mais um dedinho de óleo. Ensina pra gente, então. Tá? O que acontece, gente? Quando a gente utiliza aquela cebolinha que vem junto com a salsinha, no famoso cheiro verde, ela tem duas partes, certo? Ela tem a parte mais branquinha e tem a parte mais verdinha. Mais verdinha. Beleza. A parte mais branquinha, que é um verde mais claro, a gente utiliza pra refogar. E a parte mais escura, um verde mais escuro, a gente utiliza pra finalizar a nossa receita. Tá bom? Gostei. Eu uso ela toda. Né? Uso a parte branquinha e a parte verdinha. Muito bom. Isso. A gente utiliza inteiro. Muita gente acaba descartando a parte branca e a parte branca tem muito sabor. Tá? Boa. Ah, mas eu acho muito forte na hora de finalizar. Ok. Você pode perceber que na minha receita não tem cebola. O que eu vou utilizar? Ah, é boa. A parte de baixo da cebolinha. Tá bom? Essa é uma boa dica também pro pessoal de casa que for fazer, ó. Aqui, ó, por exemplo, o meu presunto já tá, né, douradinho. Douradinho. Ele já é cozido, não tem problema nenhum de cozinhar. Eu vou colocar o talo da minha cebolinha. O talinho da cebolinha. Isso. O talo da minha cebolinha. Aqui também pra refogar junto com o meu presunto. Depois que eu coloquei a cebolinha, vou colocar a cenoura cortada em cubinhos bem pequenininhos. Eu sei que é difícil a gente cortar em cubinhos assim. O pessoal em casa pode falar, nossa, chefe, mas como que você cortou assim? Por isso que eu coloquei que você pode colocar tanto em cubinhos quanto ralada. Legal. A ralada é mais fácil, tá? Posso usar os dois jeitos. Pode, pode utilizar os dois jeitos, tá bom? Bom, já dei aqui, ó. O que acontece? Quando a gente rala ela e corta em cubinhos assim, ela não precisa ficar cozinhando muito tempo. Ela no próprio calor aqui já vai terminar de cozinhar. Aqui eu vou colocar a minha ervilha. Ervilha. Isso, pra dar uma corzinha, né, um verdinho. Também vou dar uma mexidinha. Tá ficando bonito aí, né, Bruno? Nossa, é. Parece uma árvore de Natal, né, porque é tudo colorido, verde, rosa, laranja. Bonito, aí chama atenção. Isso, a comida chinesa, a comida oriental, ela tem essa pegada de colorida. Você pode perceber, por exemplo, um yakisoba. Tem diversos pimentões, entendeu? Ou seja, eles puxam bastante pra esse lado mais colorido, mais fresco. Tá? Beleza. Aqui eu já coloquei, agora vem a parte do ovo, gente. Agora, ó, a gente vai colocar ovo. Eu vou colocar o ovo inteiro e a gente vai fazer como se fosse um mexidão dele, tá certo? Olha só. Então aí eu não preciso ficar me preocupando de fazer o mexidão do ovo, né? Porque tem gente que fala assim, não, essa receita é bom você colocar o ovo por último. Não, aí a ideia é essa mesmo, né? É essa mesmo. Tem gente, viu, Abi, que faz ele começando pelo ovo. Deixa o ovo fritando na panela S. Você pega uns vídeos, principalmente no YouTube, né, de receita oriental, assim, principalmente dos chineses, tailandeses. Eles fazem... Opa! Voou. Não tem problema. Eles fritam o ovo primeiro na wok, né, naquela panelona, e aí depois eles continuam colocando os ingredientes. É bem bacana. Legal, legal. Beleza. Aqui o ovo já cozinhou, virou aquele nosso, que nem eu falei, aquele ovo mexido, mas gourmet, mais chique. Vou colocar o... O molho de soja. O molho de soja, isso, o molho de soja. Vou misturar também aqui. Tô tentando dar uma ajuda, tá? Ô, Abi, obrigado. Obrigado mesmo. Opa, peraí, ó. Foi. Coloquei o molho de soja, agora eu vou colocar o arroz. E vou misturar. Como eu cozinhei esse arroz aqui, gente? O que que eu fiz? Isso aqui é uma boa técnica pra vocês fazerem. Que, ó, tá vendo que ele tá super soltinho? Tá? O arroz tá super soltinho. Aí, chefe, qual que é a técnica do arroz soltinho? Soltinho. O que que eu fiz? Eu deixei, eu lavei o arroz. Dei uma bela lavada nele, tá? E aí, eu deixei uma água fervendo e coloquei um pouco de sal e todo o arroz dentro dessa água fervendo. Bastante água. Tinha cinco litros pra um quilo de arroz. E aí, quando ele atingiu o ponto, eu corri. E aí, ele fica super soltinho assim. Olha! Não precisa, é, refogar alho, refogar cebola, colocar duas medidas de água pra uma de arroz. Não é necessário, pessoal. Aqui, ó, eu tenho um arroz soltinho. Chefe, mas esse chefe tá arrasando demais nessas dicas de hoje. Obrigado. Que legal! E aí, ele fica soltinho, mais fácil de fazer. Exatamente. Ele fica soltinho. Por exemplo, ah, eu tenho uma grande quantidade pra fazer de arroz. Você pode fazer dessa maneira. Que legal! Entendeu? E vai super rápido também. É, porque é dificuldade. Por exemplo, na minha casa tem pouca gente. Aham. Né, então a gente tá acostumado a fazer pouca comida. Aí, de repente, você vai receber mais pessoas. Às vezes, você acaba errando o arroz, que é uma coisa que você faz sempre. Você faz sempre. Por exemplo, você faz, quantidade é copo, né? O pessoal fala, ah, vou fazer, ah, faço dois copos de arroz, dá. E, de repente, você vê, acabou o arroz. Entendeu? E essa maneira aqui também é legal, por quê? Porque você pode congelar o arroz. É, nada se perde. Você não coloca tempero, não vai azedar, porque a gente fala assim, ah, eu coloquei cebola, mas azedou. Muita gente fala isso pra mim. Tá bom? E aí, o que que acontece? Você fica com o arroz neutro. E como que eu faço pra dar sabor? Refoga um alho e uma cebola, mistura, que nem eu fiz aqui. E pronto. Tá bom. O arrozinho pronto. Nossa, gostei. Olha só, Bi. E aí, o que mais? Misturou, já era? Joguei um pouquinho de sal. É. Tá pronto o nosso arroz. Shop sweet. E aí, chefe? Já coloquei aqui na nossa travessa o arrozinho. A parte mais verde escura a gente utiliza também pra decorar. E aquele seu pratinho que eu já montei. Com o diretor mesmo, dando uma... Não, come depois e tal. Já vou montar agora. Colocar o arroz. E aqui é uma ótima pedida pra fazer no final de semana, em dia de semana, que você tá com um pouquinho mais de pressa. Se você tem, por exemplo, ah, eu tenho um arroz aqui em casa, o que fazer? Olha só que receita maravilhosa pra fazer, Bi. Adorei. Pode? Pode? Nossa, a vontade. Pode, vamos. Bruno, vem comigo, Bruno. Ai, 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 hein? Olha que coisa bonita, hein? Olha só o frango, ele... Ai, desmanchando. Desmanchando. Ai, 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 chefe, chefe. Uau, uau. Arrasou? Show de bola? Dá pra comer isso daqui assim, né? Você pega assim, ó. Vai comendo só o arroz. Delícia demais. Ai, Gabi. Gente, que delícia. Tá vendo? Esse aqui é o primeiro que você come, hein? Que eu faço. Delicioso, chefe. Aprovadíssimo, chefe. Uhul. Uhul. Uhul.